Viu de Imóveis e hoje a gente mostrando novamente uma casa nova que facilita por todos os lados. Sem dúvida, Sema. A Viu de Imóveis nesta semana está ofertando um imóvel que foi construído há pouco, ainda não habitado, que está à disposição da clientela para aquisição. Ela é mais fácil de financiar, tem taxas mais baixas? Qual a diferença? O imóvel com até seis meses de habita, se ele tem uma redução na taxa, ele entra como imóvel zero, como imóvel novo. Isto facilita para o cliente. Comprar um imóvel bom com valor ainda mais baixo. Exato. Adquirir um imóvel zero sempre é uma satisfação estar com um imóvel recém-construído. A gente está vendo aí o imóvel, mas eu gostaria que você destacasse em quantas peças a gente tem e os detalhes. Gostaria de começar falando do terreno, é um terreno 10x30, um terreno amplo, um amplo pátio, como nós podemos ver pelas imagens, e também uma construção com 90 metros quadrados. É uma construção com cerâmica, com o piso cerâmico, aberturas de madeira, com prelage, com telha de barro. E ela é distribuída com dois dormitórios, uma suíte, tem uma circulação, a sala com lareira, uma cozinha e a garagem para um carro coberto. Podendo ainda, o cliente, se tiver mais um carro, pode acessar até o pátio, ou seja, estacionar mais veículos. Um pátio bem amplo e todo murado. É, todo ele murado, isso dá uma tranquilidade também, já diminuiu o custo para quem teria que fazer esse investimento. E quanto ao valor dessa casa? Esse imóvel está agenciado por 180 mil reais e está dentro do valor de mercado pelos tipos de acabamento, um acabamento de primeira, um acabamento muito bom e vale a pena conferir. Então, eu pediria a todos os clientes interessados, dê uma passadinha no imobiliário, a chave está comigo, basta contactar um dos corretores e vir olhar. E além disso, também, Sema, a todos os clientes que tiverem imóveis, que gostariam de ver o seu imóvel neste espaço, basta comparecer até a imobiliária e conversar conosco. Além, então, do seu imóvel, se vocês quiserem levar até ver o de imóveis, a gente tem outras sugestões aí de imóveis que já estão lá à disposição. Rua Domingos Paiva, bairro São Bernardo, valor 280 mil. Sala com lareira, três dormitórios, sendo dois com suíte e hidromassagem, posto de luz, salão de festas com piscina, churrasqueira coberta com prelage e garagem para vários carros. Rua Joaquim Gaço Borges, bairro Ipiranga, valor 130 mil. Casa Nova financiável com sala, cozinha americana, dois dormitórios, banheiro e garagem. Rua Cláudio Manuel da Costa, bairro Tiaraju, valor 265 mil. Excelente casa, ótimo acabamento, sala com lareira, circulação, dois dormitórios, banheiro, cozinha, varanda com lavanderia. Parte superior, um dormitório, terreno de aproximadamente 365 metros quadrados com 150 metros quadrados construídos. Rua São Francisco de Assis, bairro São João, valor 220 mil. Casa com sala, dois ambientes, com lareira, três dormitórios, sendo um suíte, copa, cozinha, banheiro, garagem com churrasqueira e um apartamento nos fundos com banheiro, dormitório e sala, cozinha. Rua Professor Zeferino Gomes Freitas, bairro Castro Alves, valor 150 mil. Sala, cozinha, dois dormitórios, banheiro, garagem e entrada lateral para carro. Terreno de 400 metros quadrados. Rua José Ferreira dos Santos, bairro Narciso Sunhê, valor 168 mil. Construção nova com três dormitórios, sendo um suíte, sala de estar com lareira, copa, cozinha, banheiro social e garagem com entrada para o pátio para mais carros. Rua João Manuel, centro, valor 155 mil. Apartamento no último andar, com três quartos, sala, cozinha, lavanderia e banheiro. Rua Carlos Mangabeira, esquina com General Osório, centro, valor 450 mil. Apartamento duplex, com sala, dois ambientes, sacada com churrasqueira, uma suíte e um dormitório, cozinha, banheiro, área de serviço. Na parte superior, salão de festas com churrasqueira, sala, banheiro, terraço, excelente vista panorâmica. Condomínio com box coberto para carro, elevador, salão de festas, cozinha e banheiro. Rua José Antônio dos Santos Ferreira, bairro Narciso Sunhê, valor 180 mil. Sala com lareira, dois dormitórios, mais uma suíte, cozinha, banheiro, garagem com entrada para pátio, toda murada. Rua Siríaco da Silva, bairro Estrela Dalva, valor 200 mil. Quatro dormitórios, dois banheiros, duas cozinhas, despensa, área de lazer com churrasqueira, duas salas, sendo uma com lareira e garagem para quatro carros.